Ó, deixa eu te contar essa história agora. Uma mulher começa a conversar com um rapaz na internet, certo? Ela começa a se apaixonar pelo rapaz durante essas conversas pela internet. Por quê? Ele tratava ela como um verdadeiro príncipe. Todos os dias dava bom dia, era super cavaleiro, não é, trocava ideias ali pelo WhatsApp, mandava mensagens bonitas, elogiava. E fala a verdade, que mulher que não gosta de receber elogio. E ela foi se encantando, ela foi se apaixonando, ela foi se aproximando cada vez mais do rapaz, que era o verdadeiro Dom Juan. Só que aí, algumas coisas durante esse período começaram a acontecer. Esse rapaz começa a todo momento a fazer, sabe o quê? Pedir dinheiro pra essa mulher. Ele começa aos poucos a falar que ele precisava ali de um dinheiro pra isso, de um dinheiro pra aquilo. E ela, como ela estava envolvida, ela foi passando dinheiro pra ele. Um belo dia, essa mulher descobre. Isso tudo aqui em Londrina, tá? Ela estava sendo enganada. Ele não queria nada com ela. Ele queria retirar o dinheiro mesmo. Sabe quanto que ela perdeu nessa brincadeira? Nesse golpe? 15 mil reais. 15 mil reais. O homem tá sendo investigado, a polícia acredita que ele já tenha feito outras vítimas aqui em Londrina. Os detalhes você vê comigo. Reportagem. Tato foi todo pelas redes sociais, onde se conheceram. No início, um homem que se apresentava como um verdadeiro príncipe. Era uma pessoa educada, uma pessoa que conversava assim, passava assim, ah, vamos conhecer, falava assim, ah, nós vamos se conhecer. Marcava, nunca vinha, sempre arrumava uma desculpa. A desconfiança aumentou depois que o homem passou a pedir dinheiro emprestado. Nessa troca de conversas, sugere a mulher para pegar valores até do pastor para repassar para ele. Ele alegava que ele ia para Curitiba, que ele tinha que pegar o dinheiro da casa, ver os negócios da caixa, tinha que pagar um documento que precisava. Dizia, supostamente, que era um advogado, que na época ele era o Gilberto, né? Quando ela se negou a fazer novas transferências, o golpista se mostrou uma pessoa violenta. Teve vezes que ele até agredia com palavras, né? Xingava, falava, assim, nossa, olha como você é. A vítima perdeu mais de 15 mil reais, mas cansada das investidas e também das ameaças, resolveu colocar um basta e procurou a delegacia. Aqui descobriu que o que estava sofrendo era um estelionato sentimental, que é crime. A mulher ainda descobriu que o homem que acreditava ser Gilberto, na verdade, se chama Gilmar, seria morador da região e não é advogado, como ele dizia. Ele foi preso duas vezes por estelionato e por falsa identidade, né? Ele estava usando falsa identidade, como a do Gilberto. A vítima alerta outras mulheres que possam estar vivendo a mesma situação. Assim como ele fez comigo, ele pode estar fazendo com muitas, né? Que no face dele, no perfil dele, só tem mulheres, de mulher um pouco mais velhas também que ele. Mas que fica alerta aí para as mulheres, para qualquer um, né? Não é só a mulher, não, porque a gente vê que a maldade está aí, né? É, tem que ficar de olho, né? Meio dia 38, cuidado com quem você está conversando na internet, cuidado com alguém que você não conhece, que está se aproximando. A gente sabe que hoje é muito comum, as pessoas começam a se relacionar pela internet, não tem problema, tem gente que casou depois de se conhecer pela internet, né? Agora, muitas vezes tem gente aplicando o golpe por trás. Não é a primeira história, não vai ser a última que a gente vai trazer aqui com relação a isso. Então tem que ficar ligado. Deixa eu dar uma passada.